Tem uma coisa que você falou no começo que me incomoda nesse ciclo todo de polarização, de mudança, de radical e tal. Você falou que seus pais eram muito duros com questão moral e respeito e tal. Hoje, eu sinto uma puta de uma falta de pai e mãe, de avô, muita falta. Tipo, eu vejo coisas que eu sei que um avô não deixaria você fazer se ele estivesse vivo, se ele tivesse voz ativa. Eu sei que se seu pai estivesse ali como o meu estava, a minha mãe, eu sei que você não ia fazer. Pelo menos não publicamente. Sim, sim, sim. Isso te assusta, você tendo filhos pequenos? É, a gente tem que... não que me assusta, a gente fica contrariado, né? E, assim, eu penso com a Kira, a gente precisa dar o máximo de... A gente tem que estar junto com os nossos filhos o tempo inteiro, porque a educação que ainda são os pais, né? Essa coisa de achar que a escola tem que... Não, escola, pra mim, tem que ensinar matemática, português, história, biologia, química, física, ética. É isso que a escola tem que ensinar. Educação, o resto, os valores... Valores, quem dá é pai e mãe. Valores é pai e mãe, cara. Não pode ser deslocado desse eixo, entendeu? Essa é a estrutura. Isso é que é formação de personalidade. Então, assim, eu com a Kira, a gente, cara, tá sempre presente com eles. Não tem jeito, assim, porque a gente quer passar os nossos valores, que a gente acredita que são, né? E sempre em cima, sempre que eu falo com a Kira, eu quero ter a capacidade de formar cidadãos de bem, que tenham a coragem, né, pra ter autoconfiança e coragem pra buscar batalhar pelos seus objetivos, ultrapassar os seus obstáculos com ética. Você sente essa diferença do Rio pra Manaus? Por exemplo, a minha família é no interior, a família do meu pai. Eu tenho vários amigos gaúchos que têm muito essa parada, né? Pai, mãe, rigidez, vai sair do sul, não me volte derrotado. O gaúcho tem essa porra e tal. E o cara que sai de uma cidade menor ou de uma cidade muito mais raiz, diria, do que... Ele tem esse choque de realidade de você sair de um ambiente onde, ó, o certo é certo, o errado é errado e eu devo uma satisfação pros meus pais. Mas você deve, tá claro, você falando, tá claro que você deve uma satisfação moral pros seus pais. Ah, sim, claro, com certeza. Tá nítido o que você fala, que você tem essa preocupação. E, de repente, você cai numa cidade grande, razoavelmente promíscua, uma cidade que é uma putaria. O Rio de Janeiro é uma putaria, São Paulo também é uma putaria, mas o Rio é uma putaria sem lenço. O São Paulo é uma putaria maquiada. Aqui foda-se, aqui, né? Porque quanto maior a cidade, é mais difícil de controlar. Exatamente. Mas aqui, você sabe, né? Aqui, a gente, ah, bandido, a gente, ah, tudo bem, tá tudo certo, vamos que vamos. Chega nessa época aí, tá o bandido, com a polícia, com a polícia, com a polícia. É loucura, meu irmão. Foda-se. Rio é um foda-se. Tudo misturado. Tudo misturado. Não tem jeito. O quanto isso te pegou, te chocou? Ou isso pra você falou, porque deve ser foda, né? Você vindo um negócio extremamente aqui, aí, de repente, você chega e fala, aqui é foda-se, é isso? É, então, eu acho que malandragem vai existir em tudo quanto é lugar, né? Claro que cada região, o Brasil é um país muito grande e regionalmente tem as suas distinções, as suas diferenças e tudo mais, mas, cara, não, eu consegui me adaptar bem e eu acho que a gente tem que, é isso, tem que saber se adaptar ao lugar e instruir os meus filhos, no caso, a educação que eu dou para os meus filhos, eu falo assim, cara, aprenda a lidar com tudo isso aqui da melhor maneira possível, tendo a sua índole, o seu caráter de você fazendo a coisa certa, buscando a coisa certa, sendo vencedor através da sua própria conquista, merecedor do que você buscou, entendeu? Vai lá, estude pra buscar lá na frente. É isso que eu penso. Porque, cara, é como a gente fala na defesa pessoal, o risco, ele pode aparecer em qualquer lugar, né? Então, fazendo uma comparação com essas coisas, eu poderia estar em Manaus ou aqui no Rio de Janeiro, o risco pra qualquer coisa ele existe, ele pode existir. Então, você tem que estar preparado pra ele, né? Eu tive um avô, eu tive quatro ótimos avós, mas eu tive um que eu fui muito apegado e tal, que era um homem incrível, um cara de uma honestidade, de um caráter assim, foda. E meu avô tinha uma frase quando eu era pequeno que eu cagava quando ele falava, porque eu nem entendi o que ele estava falando. E depois eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo. Ele sempre falava assim pra mim, ele falava assim, olha só, ir com todo mundo é fácil. Pegar a droguinha é fácil. Tomar o... Ser homem é falar não. É isso. Não é falar assim. É isso, é isso aí. Aí eu falava, ser homem é falar não. O que ele está falando? Depois eu vim entender o que ele estava falando. Ser homem é quando todo mundo vai pegar, vai puxar a porra de uma droga e botar, e você vai falar não. Ah, você não... Não, eu não. Isso é ser homem. Eu falava, puta que é o pariu, hoje eu entendo pra caralho, meu avô. Eu falava, caralho, esse homem é no meio de todo mundo falando A, você fala não, pra mim é B. E é isso. Respeito você, mas pra mim é B. É isso. Dixo do caralho. Eu guardo pra caralho isso. A gente faz isso com as nossas filhas. Desde... Cara, mas desde pequeno mesmo, entendeu? Já orienta que essa orientação tem que ser desde cedo. E eles entendem. Não é não. E... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.